Valeu rapaziadinha, sou o mesmo DJ Vinicim da Penha, trazendo as melhores do Proibidão Pra você que estava com saudade da Gelique Arda Penha As melhores do Baile da Chatuba, valeu? Vem chegando, só não esqueça de seguir o Vinicim da Penha lá no Instagram E esse é o Clima, se quiser contratar 21 9 8102 8332 Valeu rapaziadinha, vem chegando que esse é o Clima DJ Vinicim da Penha! Seu monstro! Esse é o bonde do juramento, vai comer a sua tcheca Sou sua putaria brava pra tu ir pra tua vida O Paulo Bigode, vai comer a tua tcheca O Mano L.O. vai comer a tua tcheca O Mano Divan, vai comer a tua tcheca Hoje eu vou acabar contigo, hoje eu vou acabar contigo Tô com a pica invernizada e tô checa, sofri por isso Já está de frente, eu e o Rã Rodrigo Hoje eu vou acabar contigo, tô com a pica invernizada e tô checa, sofri por isso O meu, o meu Mano Pina, vai comer a tua tcheca O Mano Maikin, vai comer a tua tcheca O Mano, o Mano Bordin, vai comer a tua tcheca Esse é o bonde do juramento, é só tapar na xereta Esse é o bonde do juramento, é só tapar na xereta Esse é o Leo Barrão, vai comer a sua tcheca O Júnior, o Júnior da Bolsa, vai comer a tua tcheca Com o Mano Ravinha, vai comer a tua tcheca O meu, o meu Mano chama, vai comer a tua tcheca Esse é o bonde do juramento, é só tapar na xereta Esse é o bonde do juramento, é só tapar na xereta É isso, só levantar o dedinho, só levantar o dedinho, hein Não preciso nem falar nada, hein Vem chegando, hein Levantado pro alto, quem não gosta de terceiro? Levantado pro alto, quem não gosta de terceiro? Vale, vale, lotadão, vale, vale, lotadão Levante a mão pro alto, quem não gosta de terceiro Vale, vale, lotadão, vale, vale, lotadão Não pode ter terceiro, né, daí chupado nessa porra não, hein Eu quero ver representar, hein, senhorão Manda aqui, Eliud, de lá, e vim embalar de acá Levante a mão pro alto, quem não gosta de ADR Levante a mão pro alto, quem não gosta de ADR Levante a mão pro alto, quem não gosta de ADR O dedo pro alto, o dedo pro alto, o dedo pro alto, o dedo pro alto, o dedo pro alto Só pra relebrar, só pra relebrar, hein O dedo pro alto, segue o Vinicius da Pena no Instagram O dedo pro alto, o dedo pro alto, o dedo pro alto Só as relíquias da Pena O dedo pro alto, o dedo pro alto, o dedo pro alto, o dedo pro alto Abre e seca, é nóis Tipo Colômbia, na Colômbia, é A brilha vai comer, a brilha vai comer Abre e seca, é nóis Tipo Colômbia, tipo, 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 tipo Colômbia Na Colômbia, é A brilha vai comer, a brilha vai comer Essa é quando toca no baile, papo é reto Pra mim é uma das melhores, Emax DJ Vinicius da Pena Isso me inspirou FB, aí TH, aí Rodriguinho Isso me inspirou, hein Me inspirou Sou monstro Quem é guerra, tem que ser brabo O bagulho é sério, não, Caciano? Saudade, saudade do sapinho B12 Eu vou explicar o bagulho aqui Saudade do da roça Eu vou explicar o bagulho aqui, bom lado Sem neurose, aí TH Ei, bacalhau, sem neurose Esse é o soldado do FB gosta Esse são os soldados do FB gosta Tu desce, palmeia, blaze, sobe As curvas, bola, desce, 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 desce Tu desce, palmeia, blaze, sobe As curvas, se subir no chapa Sequência de manhota Toma de manhota Toma de manhota Toma de manhota Só os melhores, hein É o bonde do cuco O matinho maluco Fala que é nóis É o bonde do cuco Beira-maio maluco Eu já sei, já sei atirar Me dá o meu G3, o meu A, E e o meu AK Já sei que tem fim Acaba com os terceiros, sabe? Ah, que fala, Kelly Os amigos na cadeia, escomboradão Você vira o recado na televisão Se eu se deve, tem Forramos o E a sua V vai vir também Se eu se deve, tem Forramos o E a sua V vai vir também É o bonde do cuco Do macinho maluco Fala que é nóis É o bonde do cuco Beira-maio maluco Sou da chatuba Tu tá ligado Somos fomagos Preparado pra guerreia Se é noite e dia Tô amor na pista Tô pesadão Quero ver Pelo dia 3 de meia Tá é pistola Tá mento de chaca Não senta a muita cara Lembrando o sapato Que vocês vão ganhar Só gelique Tô nem aí Bota a cara Tô nem aí Bota a cara É que o bonde da Parma Faço ser feliz De contar você E um alemão Não tenta Mas se tenta Vim de X Se eu tô de G3 a 1 Pete a de 40 É que o bonde da Parma Faço ser feliz De contar você E um alemão Não tenta Outro fala mal Outro paga pau Né mano E o Rão Rodrigo Tá lançando mais uma Aumenta o volume Aí aumenta as caixas Mas eu não sou dono do mundo Tô filho do Dono E eu sou teu irmão Gaparma Raparma iluminado Fudeu O Aninobral Que mandou Falar pros alemão Não venha mandada Que só tem menor foro O último que tentou Já Tchau Tchau Lemos o salmo Pensamos no futuro A Bíblia é nossa arma Proteção de Deus Vem de um bonde da Parma Faço ser feliz De contar você E um alemão Certa Vai se derra Me deixe E pede É que o bonde da Parma Faço ser feliz Rapaziada lá da fé Tá ligado? Serena que é nóis Sem neurose Valeu Naldo Rapaziadinho na Marágua Valeu Leitão Esse é foda, hein? Valeu mais alto É nóis Com a Loupidoka Sem neurose Traficando na Marágua Todo dia Todo dia PM O PT É o boneco O bandinho Por que é nóis Que tá Cagado é nóis Que tá O alto daqui a pouco Tá na pista E de M.E.M. é no Estadão É minha diva Caixa de água Cruzeiro Dona U.A. Seu poço O arra Seu poço Seu poço A bala vai comer O doca O joelho Nasce Vende E na Marágua A luz Seu poço O racha Tá na ladeira É o comando Vermelho Seu poço A bala vai comer Seu poço A bala vai comer Seu poço A bala vai comer Tá ligado que eu, traficando na barra do dia a dia, uma filha doido, valeu moral Os vapor vai traficar, os vapor vai traficar Ponte da Penha é um maluco e um macim Se liga seus três punhadeiras A Penha é borde, mente, aqui a japa é quente Os vapor vai traficar, pra relembrar E na ladeira Jauri, mosquitim Se liga seus dois punhadeiras A Penha é borde, mente, aqui a japa é quente Tô na marago, junto com os amigos Fumando, a do voltinho, torrando o Ronaldinho E da marago, fui lá pro Estadão Encontrei Manu, Chambinho, de Granada e a Catrovão Mirei na orelha e acertei na testa O azul não tenta não, essa é a boca da floresta Vou dar um pago e tu vai ver como é que é Vem em três e meia tão, aqui na boca da fé Os vapor vai traficar, é Ponte da Penha é um maluco e um macim Se liga seus dois punhadeiras A Penha é borde, mente, aqui a japa é quente Os vapor vai traficar, é E na ladeira, maconha e pagode Se liga seus dois punhadeiras A Penha é borde, mente, aqui a japa é quente Cheguei na ar, encontrei vários irmãos Os bancos da Merendiboy, Quarto Lique e o Cruzeirão Todo mundo ficou sabendo do acontecimento que teve na favela Esquema é doido Agora, tá tudo fechado, vem que vem Tudo fechado no barril Cabeirão Vai, 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 vai pra puta que te pariu Toma! O M.K. mandou cercar, 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 cercar a madeira Eu quero ver você da letra Que saiu de marcha reta Que saiu de marcha reta Pra tudo fechado no trigo Que saiu de marcha reta Eu te perdi, senhor Que saiu de marcha reta É isso, rapaziadinha 15 minutinhos de proibidão Parte 1 Vamos batizar sim Parte 1 Todo meizinho eu vou lançar uma parte, valeu? Segue o Viricinho da Pena no Instagram E esse é o clima Se quiser contratar, 21 9 81028332, valeu? Tamo junto Faz a rodinha Faz a rodinha, hein? Só a GELIC, hein, Maxi? Tamo junto, rapaziada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau? Eu tô vendo a mão no alto Agora vem Tchum, tchau, tchau, tchau Tchum, tchau, tchau Tchum, tchau, tchau Faz a rodinha aí, volta pra vi, volta pra vi Saiu bem que lá vem eles, lá vem eles, lá vem eles Minha tia, tia, gente, agora os um vé quente Um vé quente, um vé quente, um vé, um vé quente Eles tem toda razão DJ Viretina feia Seu monstro Quais a rodinha, 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 rodinha E volta pra vi Faz a rodinha aí, volta pra vi, volta pra vi, volta pra vi, volta pra vi Saiu bem que lá vem eles, lá vem eles, lá vem eles, lá vem, lá vem eles Minha tia, tia, gente, agora os um vé quente, um vé quente, um vé quente, um vé, um vé quente E eles tem toda razão Trigo louco do Youtube Ele me ama João Rodrigo Ele me ama